Música Bem-vindos. Esta semana temos dois viajantes, unidos pelo amor, pelas motas e pelas viagens. Ele já tem muitos quilómetros no lombo, ananisto das duas rodas desde a adolescência. Ela, mais ou menos, teve moto na juventude, oferecida pelo pai depois de a ter trazido de Paris, onde estava emigrado, para o Lentejo. Mas a vida adulta encheu-a de responsabilidades e afazeres, afastou-a das duas rodas, até que a vida deu uma volta. E que volta! Sobreviveu a um tumor na cabeça, decidiu tirar a carta, comprar uma mota, que só experimentou depois de comprada. Antes, cometeu um ato de loucura. Não, não, não. Não é isso. Já vamos saber. Juntos, ele e ela têm viajado de mota, já foram aos Balcãs e Marrocos e não querem parar. Adelina Graça e Pedro Lourenço. Bem-vindos às Conversas do Fim do Mundo. Boa tarde. Então, Adelina, ainda meio combalida e sem saber a quantas andavas, decidiste comprar o quê? Na altura, quando tirei a carta, falei, digamos, com o Pedro. E começamos, eu não percebia nada de motas. Sabia que tinham duas rodas. A primeira era para baixo e as outras eram para cima. As mudanças. As mudanças, exato. E, entretanto, ele começou-me a falar, não, tu, para fazeres parte do nosso grupo, para viajarmos e isso, tens que comprar uma trail. Uma trail? O que é que é uma trail? Mas espera, eu não estou a falar das motas. Eu estou a falar de outra coisa. Tu compraste um veículo quando... Ah! É disso, é disso. Tu tiveste um tumor, não foi? Não, é sim, sim. Vamos lá, conta-me essa história rapidinho já, assim, para introdução. Para percebermos, o quão louco é a Adelina. É o seguinte, quando me foi diagnosticado o tumor, eu fui operada ao tumor à cabeça, ao meningioma. Entretanto, estive durante um grande período sem poder conduzir, estava proibida, e decidi comprar um Porsche. Um Porsche, pronto. Comprei um Porsche. Não, um Porsche em miniatura, um Porsche verdadeiro. É a escala real, à escala real. E comprei o Porsche sem poder conduzir, me meti na garagem à espera que conseguisse voltar a conduzir, e para dar umas voltas. Era a minha terapia emocional, digamos assim. Comprar um Porsche. E comprar um Porsche. Ainda tens o Porsche? Ainda. Ainda tens? Ainda tenho, sim. E conduzes? Conduzes, sim, agora sim. Mas agora muito menos, infelizmente. Ele está-se a queixar. Ele está-se a queixar, sim. Mas foi uma fase muito importante. Ele foi também muito importante para mim. As máquinas deixam de ser máquinas, e passam a ter, digamos, um peso emocional muito grande em mim, porque todas elas marcam uma fase da minha vida. Muito bem. As motos aparecem depois. À posterior, sim. À posterior. Porque tu e o Pedro têm uma história singular. Trabalham na mesma empresa. Certo. E juntam a máquina do café, ali nas pausas de trabalho, começaram a falar de viagens e de motos. Ele, para ti, não é? Exato. Até que um dia, o Pedro decide levar-te à pendura, não é? À pendura. Foi uma experiência... Pedro, conta lá, como é que foi? A Adelina é boa à pendura ou não? Não. Decidivamente, não. Felizmente, é como um otário, mas sim, enquanto pendura. Foi engraçado. Na primeira vez que nós andámos, a Adelina tinha uma sede imensa de fazer coisas. Boa. Tinha saído do problema que teve, e estava sedenta de ter aventuras e fazer coisas, porque a vida às vezes, quando nos prega estas partidas, nós acordamos. É verdade. E a primeira coisa que nós fizemos foi combinar um passeio, a tomar, com os amigos, e ele veio à pendura. Confesso que ela subiu, tinha a sensação que ela já tinha andado de moto, mas quando cheguei à primeira curva, aconteceu exatamente o contrário daquilo que acontece com qualquer outra pessoa. Porque, de facto, quando nós curvamos nas motas, nós inclinámos-nos para a esquerda ou para a direita, acompanhando aquilo que é o ângulo da curva. Da curva. E é normal os penduras, quando não estão habituados, fazerem o movimento contrário. Contrário, não é? E ficam direitos. Era exatamente... O que é uma dor de cabeça para quem vai acontecer a moto, não é? No caso, Adelina. Foi exatamente o contrário. Deitava-se nas curvas. Era para ajudar. Era para ajudar. Muito bem. E, de facto, foi uma surpresa na primeira curva, ter que puxar a moto para cima, porque senão íamos mesmo cair. Pois. Tu ias a conduzir a moto e a dizer, isto é fone, isto é fogo. Não me fui meter. Foi. Mais ou menos. Foi. Foi uma experiência engraçada. Agora, percebia-se, logo aí, percebia-se que tinha muita, muita vontade de fazer coisas. Boa. Tanto assim é que compraste uma moto, não foi? Sim. Decidi tirar a carta a partir daí. Tirei a carta no ano de 2020, em plena pandemia. Acabei por fazer... O que também é, em certa medida, um ato de loucura, não é? Loucura, completamente. Exato. E no dia anterior ao exame, o meu orgulho foi completamente por água abaixo. Então? Porque eu tinha estado sempre a receber elogios por parte do meu instrutor, que sim, senhora, tomara eu ter várias alunas assim e tal. No dia anterior, deixei a moto da instrução cair. Poxa. Mas pronto, lá me levantei e pensei, amanhã, o exame, outro dia, vamos a isto. Tremiam-te as pernas como no exame de condução? Não, por acaso não. Não? Não, não. Eu reajo muito bem a essas contrariedades, porque é porque eu estou a fazê-las. Só não cai quem não faz. Exatamente. Por isso, para mim, isso, para mim, já é muito bom. És uma pessoa bastante positiva, Adelina. Muito. Boa. Bastante, sim. Em tudo. Em tudo. E depois, no dia seguinte, fui fazer o exame. Sim. Passei. Passei. Foi muito bom. E depois pensei, agora, tenho que ter moto. Claro. Não é tirar a carta e, só para ter a carta na carteira, não, tirei. Compraste uma moto em segunda mão, sem nunca sequer a ter experimentado. Só a experimentaste depois de pagar e ser tua. Sim, porque eu não ando em motas que não sejam minhas, por causa da responsabilidade da queda, porque eu tenho, digamos, uma grande apetência para as quedas, e então só ando no que é meu. Muito bem. E ainda tens essa moto? Tenho, tenho. E estás contente com ela? E acho que vai ficar. Muito bem. Então, e foi a partir daí que começaram a viajar os dois juntos de motas. Que viagens é que já fizeram? Isto é um programa de viagens. Vamos lá. Sim. Vamos deixar o Pedro falar agora. Pedro. Não, por contar só uma fase importante que nós passámos ao início. Sim. Foi a parte da compra da moto. A parte da compra da moto foi muito engraçada porque quando ela andou à procura de motas, foi escolher a maior trailer que havia para o tamanho que ela tem. As motas de trailer são aquelas motas altas que parecem, parecemos a conduzir um cavalo, não é? Exatamente, exatamente. E as primeiras viagens que nós fizemos foi, lembro-me, fomos a montar Gil e ela caiu várias vezes pelo caminho. Portanto, não eram quedas grandes, mas eram aquelas quedas de quem não tem ainda nem capacidade física nem técnica para, por exemplo, quando parávamos num semáforo corríamos o risco de cair para o lado, o que aconteceu algumas vezes. Cai-se muito parado, não é? Muito parado. Nas motas. Felizmente... Porque a moto é um objeto muito, para além de ser volumoso, não é? É pesado. É muito pesado, não é? É pesado. E só o podemos amparar com uma perna, o que é difícil, não é? Exatamente. E a partir de uma determinada inclinação já não agarras? Já foste, não é? Já. Felizmente, essas quedas foram feitas sempre, quase sempre parada. Sim. E era mais o aparato do que propriamente o risco, não é? E aí começámos a perceber que isto ficava curto para nós, tínhamos que fazer viagens maiores. Ah. E a primeira viagem que fizemos foi a Andaluzia. Andaluzia. Corremos toda a Andaluzia. Ok. Foi uma viagem gira, com algumas peripécias pelo meio. Conta, conta. Uma delas tinha a ver com... A Lina está a fazer caretas. Nós fizemos a Serra Nevada, e quando chegámos à Serra de Vasa, que é muito bonita, fica no sul de Espanha, e tem ali aquela zona do... Ajuda-me de... Do deserto. Do deserto, sim. Que é do Hollywood, onde se fazem os filmes. Ah, onde se faziam os Western Spaghetti no século XX. Exatamente. Só que aquela zona é muito acidentada, portanto, é a zona de montanha acidentada, e não tem guarda-segurança. Portanto, ela, quando lá chegou, começou a fazer... Ou seja, as estradas... Em precipício. São abertas para o precipício. Exatamente. Ou seja, tive plena consciência de como é que conduzem os ingleses. E seguia à risca. Sim. Digamos, a condição inglesa. Encostava-me à esquerda. Cheia de medo. Olha, Adelina, viajar de moto é muito diferente de viajar de carro? Não tem nada a ver. É melhor de moto? É preciso gostar. Andar de moto é preciso gostar. Porque a pessoa sofre. Não pode pensar que não. Sofre. Sofre porque fisicamente é muito penoso, não é? Isso. Porque tu sofres com a chuva, com o vento, com o frio, com o calor, enquanto que no carro ligas o ar-condicionado, ligas as sofás, e tens todas as comunidades. De moto, não. Tu sentes, em primeira mão, tudo isso. E depois, ao fim de algumas horas, até o tracejado da estrada magoa, não é? Quando se passa por cima dele. Não é, Pedro? É verdade, é verdade. Nas costas. Não, é de sofre-se. Fisicamente desconfortável. Mas é tão bom. Ah. É muito bom. Eu não troco. O que é que é bom? O que é que é bom? É, para já, é... Tu sentes tudo. Tu fazes parte do ambiente. Tu fazes parte da envolvente. É os cheiros. Sentes tudo em primeira mão. É... E dependes de ti própria, não é? Tu estás a meter a tua vida nas tuas próprias mãos. Isso é a maior aventura que tu tens quando tu metes... Quando tu te metes na moto e arrancas. É a vida, estás a metê-la nas tuas mãos. Qualquer decisão que tu tomes, pode ter uma grande consequência na tua vida. É o risco. É o risco. E isso é muito bom. Para quem gosta de adrenalina, para quem gosta de desafios, é tão bom. Eu, para mim, eu sinto-me viva, honestamente. Sinto-me viva. E aconselho a todas as mulheres, e homens também, que tenham esse sonho na gaveta, para que o tirem. E não é tarde. Eu tirei a carta. Que era o teu caso, não é? Aos 47 anos. Aos 47. Sim. Por isso, vamos a tempo. É... E a vida é tão curta. É de aproveitar. Eu, neste momento, enquanto tiver dinheiro e saúde, não vou parar. Eu aconselho a todos que me tiverem a ouvir, que sigam os vossos sonhos, sejam os quais forem, e sobretudo os da moto. O Pedro já está a fazer planos para futuras viagens a ouvir-te. É isso, Pedro? Claro. Claro. Nós temos, por princípio, fazer duas viagens por ano. Por ano. Uma maior. Todas de moto. Todas de moto. Uma maior, que fazemos com mais tempo, e, portanto, podemos sair da Península Ibérica, vamos para os Balcãs, vamos para Marrocos, vamos para a França, vamos... Enfim, um bocadinho a Europa, também um bocadinho de África. Só não vamos mais longe, porque muitas vezes não temos tempo. Estamos a pensar agora, ir mais longe, mas alugando motos noutros países, porque aí, sim, facilita-nos um pouco. Porque o grande problema de um país como o nosso é que, como somos muito a ponta da Europa, nós, para conseguirmos chegar a algum lado, perdemos muito tempo nessas ligações. Mas temos Marrocos aqui ao lado, o que também é bom, não é? Temos uma porta de entrada para o continente africano. Mas nós gostaríamos de ir mais a sul. Mais a sul significa... Muito a sul. Sim, Senegal. Senegal. Este ano estávamos para ir ao Senegal. Chamada África Negra. Sim. Acabámos por não ir porque não dava tempo e tínhamos ali alguns constrangimentos, nomeadamente na Mauritânia. Mas depois da Andaluzia fizemos uma coisa giríssima. Pensámos em ir a Marrocos. Isto é em plena pandemia. Imagine-se. Pensámos em ir a Marrocos... 2021. 2021. Pensámos em ir a Marrocos e estávamos no Alentejo e comprámos os bilhetes para ir a Marrocos, os bilhetes dos férreos. Mas achámos algo estranho, porque quando comprámos os bilhetes, os bilhetes eram para Ceuta e não para Tangermet, que era para onde nós queríamos ir. Mas, entretanto, olhámos um para o outro e pensámos, bom, estando em Ceuta, já estamos do outro lado. E, portanto, vamos embora. Portanto, arrancámos, direito a Algeciras, passámos para Ceuta e, quando chegámos a Ceuta, ligámos o GPS e o GPS dava erros por todo lado. Não encontrava o caminho. Ao ponto de termos que perguntar a um polícia onde é que ficava a fronteira. Parece quase uma pergunta provocatória, não é? Ao que o polícia responde, a fronteira está serrada há dois anos. E tivemos que voltar para trás. Voltámos para trás ainda nesse dia. Ainda nesse dia. E, quando chegámos ao ferry, por acaso estava um GNR da Frontex, uma pessoa espetacular, que acabou logo por usar connosco, disse-nos logo, eu, quando vos vi chegar com motos desse tamanho, para vir dar um passeio a Ceuta, achei um bocado esquisito. Portanto, nós voltámos para trás ainda nesse dia. E, quando chegámos a Algecira, não tínhamos planos. Porque o nosso plano era feito todo em Marrocos. E arrancámos. Arrancámos direito a Barcelona. Portanto, fizemos todo o sul de Espanha. E, quando chegámos a Barcelona, para onde é que vamos agora? Vamos para o norte. E fizemos todos os Pirineus até Santander. Ah, portanto, atravessaram os Pirineus desde o Mediterrâneo até os Pirineus Atlânticos. Exatamente. Foi muito engraçado. Do lado do espanhol ou do lado do francês? Dos dois. Fomos passando de um lado para o outro. É espetacular, não é, Adelina? Lindo. Lindo, lindo. Eu pergunto a ti, porque tens menos experiência de moto e... Mas a vivência é a mesma. Porque eu sinto tudo aquilo que ele sente. É? Tudo. Pedro. São os dois companheiros de igualdade nessa matéria. Vocês viajam, cada um na sua moto, não é? Cada um na sua moto e sozinhos. Sempre. E levam o intercomunicador, vão falando um com o outro. Sempre. Sempre. Nesse caso... Quem é que vai à frente? Normalmente vou eu, porque tenho o GPS. Já falámos dela, comprar também um GPS para ajudar um bocadinho... Para navegar também. Na navegação, porque a navegação é muito cansativa. Mas, por vezes, quando a estrada é aberta, vai ela à frente. Portanto, nós vamos falando e combinamos isso. Mas, nessa viagem aos Pirineus, aconteceu-nos coisas como, por exemplo, a moto a variar em pleno dos Pirineus. Lá em cima. Sim. Vamos lá por partes. A moto é dele. Vamos lá esclarecer. A moto é dele. Então, como é que se resolve uma situação dessas? Bom, naquele caso tivemos... Primeiro estávamos do lado dos Pirineus franceses, o que primeiro era um problema com a língua. Para a Adelina, não. Para a Adelina, não. Para a Adelina, não. Para a Adelina, nasceu em Paris, não é? Foi. Foi. Apesar de ter vindo para cá à pequena, deduz-se que saibas falar bem francês. Falo fluentemente francês. Incrível. Sim. Très bien. Très bien. Merci. Não, foi uma ajuda, sim. O facto da pessoa falar a língua do país onde se encontra... Ainda para mais em França, não é? É. Aqueles são um bocadinho duros de ouvido. É como aos espanhóis. Os espanhóis e os franceses. É francês e espanhol. Um pouco mais. Então, como é que fizeram? Ligaram para a assistência em viagem? Foi? Sim, foi um bocadinho. Ligamos para a assistência em viagem, mas depois havia ali problemas de comunicação entre as seguradoras e, na verdade, foi quase uma aventura. Porque teve que vir um furgão. O furgão veio, carregou a mota. Nós ainda ficámos lá essa noite em Pau. E no outro dia tínhamos que encontrar um stand da Ducati, porque é difícil encontrar peças para aquele tipo de mota. E fizemos cerca de 200 quilómetros, em que ela ia dentro do furgão a falar com o condutor e a falar com as oficinas de quem conseguia arranjar uma peça, que era um relé de arranque, em francês, e a falar comigo, com o capacete enfiado na cabeça, dentro do furgão. Pelo intercomunicador? Intercomunicador. Intercomunicador, sim. Tu ias na mota? Na minha, claro. Na que não levaria. Na que não levaria. Hum, estou a ver, estou a ver. Que isto dá pano de pamangas para a segunda parte. Olha, estamos a chegar aqui ao final da primeira parte. Vamos abrir o álbum de viagem. Adelina e Pedro, guardam em casa algum objeto, ou têm convosco algum objeto que seja especial? Adelina. É assim, objeto relativamente a... A viagens. A viagens. Se queres que eu te diga relativamente a essa matéria... O amuleto, um objeto que seja, que tenha uma história, que te traga sorte, por exemplo? Não, olha, tenho uma flor que me acompanha sempre, mas é a flor da Andaluzia, desde a primeira viagem. Comprei essa flor e essa flor faz parte também de mim e acho que me tem trazido alguma sorte. Mas é uma flor? Foi a minha primeira... É uma flor, flor mesmo? Uma flor natural? Não é natural, mas é a flor da Andaluzia que eu comprei. Foi a primeira viagem que eu fiz, que saí fora de pé. Comprei-a e é ela que... Penso que sim, posso identificá-la como sendo o meu amuleto de sorte. Muito bem. Pedro. Bom, eu não direi que seja um amuleto de sorte. O que eu tenho é o relé, o relé que ficou lá... Ah, o que se estragou nos Pirineus. Exatamente, e que acabei por trazer, porque, enfim, depois de tanta peripécia passada com aquilo, acabei por trazê-lo e guardá-me-lo lá para nos lembrarmos daquela... Ah, na sala. ...daquela situação e de como é que a conseguimos resolver. Foi uma peripécia de todo tamanho. Enfim, e depois lá seguimos viagem, lá fomos até Santander, lá ficámos uns dias e depois viemos direito ao nosso Porto, maravilhoso. Ainda ficámos uns dias no Porto e pronto, e acabou a primeira viagem. Essa seria, talvez, aquela viagem que nos punha um pouco fora de pé, sobretudo à Adelina, porque ele precisava que ela ganhasse alguma experiência de montanha. Pois. Porque conduzir em montanha é difícil, e nas motos, sobretudo, porque tem muitas curvas fechadas. Uns cotovelos muito atramados. E ela precisava de ganhar essa experiência porque a nossa ideia era ir para os Balcãs no ano seguinte. Muito bem. Vamos falar dessa viagem nos Balcãs na segunda parte. Fazemos aqui uma curta pausa. Até já. Era um grupo de gente completamente à margem e todos cheios da raiva. Esta é a Operação Papagaio, o plano mais louco de sempre para derrubar Salazar. Uma emissão pirata, declarando o fim do fascismo, esperando uma revolução. Uma série para ouvir em seis episódios, que faz parte dos Podcast Plus, do Observador. A narrada por mim, Miguel Guilherme, com o menu sonoro original de Rita Red Shoes. Segunda parte das conversas do Fim do Mundo, esta semana com os viajantes motares, Adelina Graça e Pedro Lourenço. Adelina e Pedro, vamos lá falar então dessa viagem aos Balcãs. A Adelina já tinha superado a prova, e tu também, dos Pirineus. Já sabiam subir e descer com a ajuda da caixa de velocidades das duas motas. Como é que está essa viagem aos Balcãs, Adelina? Essa viagem aos Balcãs, para mim, foi uma aventura muito, muito grande. Até porque implicava... Quanto tempo é que durou essa viagem? Uns 17 dias. Uau! 17 dias, cerca de 17 dias. Porque tinha logo no início um desafio muito grande. Que foi fazer, digamos, a viagem de 1.200 quilómetros seguidas, num dia. Foi de Santarém até Barcelona. Foi uma estupada muito grande. 1.200 quilómetros num dia? Foi, foi. Reconheço... E são quantas horas de moto? É um dia. É o dia inteiro. 10 horas, por aí? Sim, sim. Nós saímos às 6 da manhã... A cumprir os limites de velocidade é isso, não é? É. Sim. Saímos por volta das 6 da manhã, chegámos às 10 da noite. 10 da noite, sim. Fazer o check-in e entrar para o barco. Eu tenho... Quando cheguei a Barcelona, confesso que estava exausta. Sentei-me no chão a beber um copo de vinho para descansar e mentalizar-me que agora tinha três rampas para subir para o ferry. Que não é fácil. Confesso que os férries são... É um desafio também. Sim. Sobretudo esse, o Cruze Roma. Sim. É... Mete respeito. Mas esse ferry havia de vos levar onde? Até a Itália. Ok. Até a Itália. Portanto, fizeram ali um bypass marítimo para não fazerem a travessia... Para se poupar em dias. Sim. Os barcos são fabulosos. Dá para descansar? Dá para descansar. Estás sempre em andamento. Uhum. Percebes? Mesmo que estejas a descansar, não estás a parar na viagem. Estás sempre a ganhar quilómetros. Por isso eu aconselho. É muito bom. Nós na prática, quando chegamos ao barco, entramos no barco, o barco é... Arranca praticamente de imediato. Fazemos mais mil quilómetros de barco. Chegámos a Roma. Descemos para... Acorda-me? Bari. Bari. Para o Bari. Chegámos a Bari e atravessámos para Doré. Ou seja, em três dias estávamos na Albânia, de moto. Intrível. A vantagem é que tu andas de dia e o barco anda de noite. Pois. Chegámos a Doré, na Albânia, e aí começa a grande aventura. Porque, quer dizer, a aventura já tinha começado com a subida aos férries, agora estávamos no mundo, estávamos no novo mundo, não é? O que é giro no meio desta história dos barcos é que quando tu entras no barco, sais de uma fronteira, quando chegas no barco, sais de uma outra e não sabes o que é que está do outro lado. Pois. Sobretudo nós que estávamos aí para os Balcãs, embora já lá tivesse estado, na verdade nunca tinha estado na Albânia e havia histórias da Albânia que não acabavam. Há muitos mitos, não há? Há muitos mitos. Sobre este país. Da máfia. Sim. Não quer dizer... Mas sentiram que era um país perigoso? Não é um país perigoso, mas tens que andar com alguma atenção. Posso dar um exemplo. Quando tu chegas do Rê, nós íamos pela estrada e imediatamente passou um carro à nossa frente a chamar-nos, a dizer para nós o seguirmos. Ah. E nessa altura nós travámos e tivemos que desviar a rota porque percebemos que não fazia sentido alguém nos estar a pedir para o seguir. Cheço de simpatia. Exatamente. Exatamente. Ou talvez aqui há algum excesso de medo, digamos assim, do mundo novo. Sim. Mas depois rapidamente começámos a perceber que as coisas funcionavam até porque já tínhamos estado em Roma e atravessar Roma de mota. Também é uma bela aventura, não é? É perfeita loucura. É perfeita loucura. Portanto, tudo o que acontecesse a partir daí era relativamente fácil. Aquilo é um primeiro mundo assim um bocadinho calótico, não é? Itália. De todos os países que já tivemos é sempre mais complicado de conduzir. A nível de condução, é? É. Sem qualquer... A sério? É. Mas porquê? Os italianos a conduzirem são loucos. Ah, mas já há muitas motas, não é? Não, mas são loucos. Eles não cumprem com a sinalização nenhuma. É. Nada. Às vezes é meramente negativa. É. E as estradas, algumas delas não estão assim em tão bom estado. Sim. Mas pronto. Olha, vês. Sim. Falamos de nós, não é? Verdade. Verdade. Nós ficámos surpreendidos, nomeadamente, tivemos, dar um exemplo, a determinada altura no viaduto, havia uma junta de dilatação... Aparentes. ...que estava mal construída e nós quando entrámos em curva a moto começou a fugir, a fugir, a fugir. Tivemos que entrar na via contrária e a Adelina acabou por entrar inclusivamente na berma da estrada da via contrária. Na berma do outro lado da estrada. Exatamente. Caramba. E foi por... Por causa dessa junta de dilatação desse viaduto, não é? Exatamente. Exatamente. Ou seja... Que susto, Adelina. Bastante. Verdade. Mas é preciso ganhar, digamos, sem que feriu e... Uma mudança abaixo e alta rotação e fugir dali. E fugir dali. Exato. Ou paraste e... Não, não, não. Não sou de parar. Não? É para seguir. Mudança e siga. E seguir. Caramba, isto é aqui. Mas como é que é nos Balcãs? Depois da Albânia? A Albânia fomos para a Macedónia. Macedónia. Macedónia tem um lago que se chama o Lago Ocrido, que é um lago lindíssimo e que de um lado é a Albânia, do outro lado é a Macedónia. Passámos a fronteira para a Macedónia. Nós, porque a nossa ideia inicial até era ir a Istambul. Acabámos por não ir. Que é a fronteira mítica, não é? Exatamente. A fronteira, entre aspas, não é? É ali onde acaba a Europa e começa a Ásia. Acabámos por não ir porque, entretanto, já na Macedónia encontramos uns motares gregos que nos aconselharam a não ir porque o trânsito é caótico para ir de mota e ela não tinha assim tanta experiência e abdicámos dessa parte. Ok. Portanto, a seguir da Macedónia fomos para a Bulgária. A Bulgária aconteceu as coisas mais hilariantes que se possa imaginar. Conta, conta. É um país fechado, rural, é muito difícil a língua. Eles mal falam, eles não falam inglês, nem francês, só falam búlgaro, pelo menos nas partes onde nós passámos. A verdade é que, nas nossas viagens, temos o cuidado de definir itinerários secundários. Nunca vamos pelas estradas principais. Evitamos autostradas, evitamos tudo quanto... Porquê? Porque a parte bonita da viagem é chegar às aldeias e visitar as aldeias e conhecer pessoas. Comunicar com as pessoas é tão bom. E as pessoas são muito mais puras nesses sítios. Tu sais das grandes cidades e as pessoas são diferentes. São muito mais simples e dadas e puras. E isso é que é bonito. E isso é que é gratificante. E então, nós vamos sempre por estradas que não são turísticas, que são secundárias. E também são muito bonitas. E aconselho. E por isso é que estas motos astrales são tão boas. Porque elas vão para todo lado. É mota para estradas, pavimentadas, estradas não pavimentadas. Elas passam por todo lado. É a melhor mota que existe para viajar. E nesse dia nós tínhamos feito um troço de uma estrada lindíssima no meio de uma floresta densa, em que as próprias copas das árvores se tocavam e formavam uns túneis. Uau! Lindo, lindo. Lindo, lindo. Uma paisagem espetacular. Que enche a alma. E passámos por uma aldeia, que não me recordo do nome também, porque é difícil. Aqueles são caracteres complicados. E parámos para comer qualquer coisa e a comunicação com o senhor não era fácil, porque era um senhor que estava com um ar assim muito cisudo, sério. Não se via um sorriso. E não falava língua nenhuma. Teve que ser, digamos, por mímicas. Tivemos ali algumas situações engraçadas por mímicas, das quais há uma necessidade fisiológica que todos nós temos, e que eu também tive naquele momento, e tentei comunicar com o senhor. Sim, porque nós aprendemos a nos desenrascar numa situação. Eu sou desenrascada por natureza. Mas numa situação dessas, a gente também tem que aprender, não é? Claro. E eu virei-me para o senhor e disse-lhe em inglês, toalete. E ele, nada. Em francês, toalete. WC, toalete. Nada. Não havia resposta. Olha para ele, fiz-lhe o sinal. Olha-me nos olhos. Olha para mim. Olha para mim. E depois agachei-me e fiz assim. E lá percebeu. A mímica. Toda a gente percebe. É verdade. E lá me indicou o sítio da casa de banho. Lá fui eu. E é engraçado. E nós, portugueses, temos essa facilidade, não é? Porque para além de, naturalmente, já falarmos muito com as mãos, e eu estou a falar e estou para aqui esbarcechar, mimetizamos muito os nossos pensamentos, não é? Mas sabe, João, há uma coisa que é super importante. Sim. É a pessoa ser... A humildade faz com que tu consigas chegar ao coração de toda a gente. É, ué. E é engraçado que ele, a partir daquele momento, começou, mudou totalmente comigo a expressão, o sorriso. Nós não comunicámos, não sabíamos falar um com o outro, mas a mímica, a partir daí, funcionava em pleno. E ele já ria completamente. E a barreira de comunicação que havia entre vós. Boa. O senhor transformou-se. Às vezes bastam coisas pequeninas, não é? Porque, às vezes, a maior parte das vezes, nós não nos relacionamos com os outros, muitas vezes por preconceito, não é? Por preconceito, exato. É, não é? Criamos aqui, temos imensos fantasmas dentro de nós, não é? E é muito bom. Ele até, inclusivamente, depois gozou connosco uma situação, porque estávamos nós a aguardar, digamos, que a comida chegasse. E, de repente, nós estávamos a cerca de uns 600 quilómetros da Ucrânia na altura. E a guerra estava a decorrer, como, infelizmente, ainda decorre. E, de repente, ouvimos assim... A guerra na Ucrânia. Na Ucrânia. E nós ouvimos assim um estrondo, tipo uma bomba. Demos um salto e eu, o que é que se passa? Será que a guerra já chegou aqui? E depois lá o senhor explicou... Pode-te explicar, Pedro, o que é que o senhor te disse? O que é que ele disse, Pedro? O senhor... O que se passava era o seguinte. Eles juntavam os troços de lenha e abriam um furo e metiam um cartucho de dinamite para rachar a lenha. É, Valente! Tanto aquilo... Imagina-se... Tanto rachavam lenha à força da bomba. Ai, caramba! Agora imagina-se nós no meio daquilo, não é? Exato. Ficámos assustados, como é natural. Pois. Mas depois, o engraçado é que nós ficámos assustados, mas eles riam-se perdidamente. É natural. Percebemos que aquilo não era mais do que uma brincadeira. Claro. Era o dia-a-dia deles. Olha, eu gostava de falar da vossa viagem pelos Balcãs, especificamente... Estamos a falar dela, aliás. Mas na Bósnia ainda há muitas marcas da guerra civil dos anos 90. Não há, Pedro? Muitas marcas, sim. Vocês que viajam por estradas secundárias e se vê-se, nota-se? Nota-se. Nota-se, sobretudo, quando vais por essas estradas secundárias. A Bósnia ainda é um país em reconstrução, digamos assim. Para além disso, aquelas estradas secundárias ainda é visível a existência de minas terrestres. Há zonas que estão delimitadas, e nós percebemos logo isso, e temos que ir pela estrada. Nós não podemos sequer sair da estrada, seja para o que for. Mas deixa, por exemplo, se quiseres parar a moto na Berma e tirar fotografias, é possível? Sim, isso é possível, sim. Não podes é passar da tableta com a caveirazinha, não é? Sim, sim, sim. Tens imensos sinais. A tension mines. Exatamente. Isso acontece, sobretudo, nas estradas secundárias por onde passamos. Nas estradas principais, provavelmente, isso não se verá. E depois, o que vês muito são habitações completamente perfuradas, das balas. E o significado é pesado. Apesar das pessoas serem alegres, hoje em dia, e percebe-se que as pessoas têm vontade de viver, as marcas que estão, marcam profundamente o viajante. Porque nós, que estamos habituados a um mundo livre e de paz, chegamos a um ponto daqueles e temos uma noção exata daquilo que hoje está a passar na Ucrânia, por exemplo, e do sofrimento que deve ser para aquelas pessoas viverem de completo sobressalto todos os dias. De facto, a Bósnia, Sarajevo, é uma cidade maravilhosa, mas com imensas marcas também de guerra. Cidade mártir, não é? Nos anos 90 esteve cercada com civis a serem mortos, enfim, com balas disparadas nas montanhas por snipers e bombas. Há imagens célebres de ataques a mercados, por exemplo. Verdade. Que é incrível. Ainda se nota isso na cidade. Nota-se muito isso. Nós, quando lá chegámos, na altura pedimos a um guia para nos fazer uma viagem turística. Felizmente encontramos alguém que tinha conhecido essa realidade de perto e acabou por nos explicar um pouco o que é que era, enfim, Sarajevo nessa altura. Uma das coisas que mais marcou foi da construção do Tunel da Vida, que anteriormente é alcunha desse espaço que fica na zona do aeroporto, que na altura estava sobre a proteção da NATO, à qual eles chamavam a Sarajevo Rolet. O que é que é o Tunel da Vida? O Tunel da Vida é um túnel que foi escavado por baixo das pistas do aeroporto, que permitia à cidade que estava cercada alimentar-se e ter água. Portanto, as pessoas passavam por baixo dessas pistas, por esse túnel, para poderem ir buscar mantimentos ao outro lado e depois foi construído um cabo de alimentação elétrica e etc. Mas, para além disso, antes da existência desse túnel, as pessoas passavam a correr por cima das pistas e, portanto, estavam sujeitando-se aos snipers. São imagens fortes. E eles contam isto com muita amargura ou... qual é o sentimento com que contam isto, Pedro? Eles têm alguma amargura ainda. Percebe-se isso? Eu perguntei a determinada altura se ainda havia alguma anumisidade entre eles, se eles se sentiam, enfim, de alguma forma constrangidos com outras pessoas ou com outras culturas, porque há ali uma mescla de culturas e o que ele me dizia é que nós estamos em paz, mas não nos esquecemos de quem matou os nossos irmãos e os nossos pais e, portanto, ainda existe essa amargura. É nessas alturas que nós dizemos, ainda bem que sou português, não é, Adelina? Nós estamos aqui num cantinho espetacular. Ninguém se mete connosco há tanto tempo, ainda bem. Felizmente. Que lições é que tiraste, Adelina, das viagens de moto que realizaste já com o Pedro? São... isto é um enriquecimento mesmo cultural e pessoal, sobretudo pessoal, porque a pessoa sair da sua zona de conforto faz-nos aprender a valorizar outras coisas, não é? Até pequenas coisas. Mas também cria um vício. Eu não quero parar. É? Eu não quero parar. Isto das motas é como as tatuagens, não é? É, eu acho que sim. É, não é? Porque vocês, segundo sei, cinco motas, não é? Sim, cinco motas. Todas têm a nome? Todas têm a nome a começar por M. M. A letra M. Isso é engraçado. É engraçado. E todas têm um significado na nossa vida, sim. Têm todas um significado. Elas não são, como eu disse no início, não são apenas máquinas. Elas fazem parte. Porque representam uma fase importante, sim. Das vossas vidas. Das nossas vidas. Ainda bem, ainda bem. Como diria o Julio Isidro, projetos para o futuro. Mais viagens. Mais viagens. Já têm alguma na manga? Para além... Querem ir ao Senegal, não é? Sim, sim. Adorávamos ir ao Senegal. Porquê Senegal? Eu sou apaixonada por África. Ah! Eu sou... Mas tens ligações ao continente africano? Não, não tenho. Mas sou completamente apaixonada pela cultura africana. E pelo país em si. Pelo continente? Sim. Sim, continente africano. Sim, sim, sim. Adorava conhecê-lo mais ao detalhe. E quero fazê-lo. E é o que eu digo ao Pedro. Nós, a Europa, podemos viajá-la mesmo quando formos velhinhos. Sim. Agora que ainda temos força e sangue na veia, como eu costumo dizer, é ir para países que nos obrigam a mais força, não é? A ter que sejam mais difíceis. Por isso, eu, para mim, agora os próximos anos, continente africano, sim. Muito bem. Deixamos só perguntar isto, Pedro. Nasces-te em Paris? Já foste a Paris de Mota? Ainda não fui. Ainda! É uma falha. Mas, ó, João, eu estou há dois anos a andar de Mota. Sim. Eu já fiz cerca, em dois anos, quase 50 mil quilómetros. Já é muito. Mas, obviamente, vou fazer muito mais, se Deus quiser. E o Pedro, sim, quer me levar a Paris de Mota. Eu acho que vai ser um baque. Porque vai-me trazer muitas recordações. Mas, sim, tem que ser, tem que ser. Ias a dizer, Pedro? Não, ia a dizer, a pegar ainda um bocadinho na conversa de África. Sim. Que este ano já estivemos em Mahamid. Fomos ver um festival de música. Festival dos Nómadas. Nómadas. Em Marrocos. Em Marrocos. Fica praticamente na fronteira da Mauritânia e da Argélia. É um ponto muito engraçado do deserto. E nós chegámos lá e fomos ver o festival, que é uma coisa extraordinária. Éramos nós dois e dois italianos. O resto era tudo locais. Tudo locais. Foi uma coisa giríssima. Mas assistimos ao festival. Foi uma experiência muito, muito boa. Era um festival de música. Era um festival de música. Era um festival de música. E não só, porque havia também uma corrida do Dromedários. Ah! Foi giríssimo. Foi giríssimo de assistir. E eles são tão simpáticos. Eles são muito, muito simpáticos. Eu adorei os marroquinos. Eu, inicialmente, para tentarem perceber, eu dizia que Marrocos é lindo se não houvesse marroquinos. Hoje em dia, uma vez que lá estive, a minha opinião mudou. Sim. É assim, os marroquinos do Norte estão direcionados para o negócio e são um bocadinho de chatos, de facto. Mas quanto mais destes, eles são tão simpáticos, tão simples, tão prestáveis. Eu adorei o deserto. Adorei os marroquinos lá mais do Sul. Mahamid, adorei. Gostei imenso da cultura. Gostei muito de assistir ao festival. Respeitei-os. É engraçado porque eu acho que se nós formos para um país com uma cultura totalmente diferente da nossa, se a respeitarmos, eles respeitam-nos a nós também. Ou seja, eu tentei sempre ter o meu cabelo, que eu tenho cabelo encaracolado e loiro, tentei tê-lo sempre um pouco coberto para não chocar. Até eu própria não me iria sentir bem se fizesse o contrário. É engraçado deparar-te com uma cultura em que não há mistura de sexo, ou seja, as mulheres estão de um lado, os homens estão no outro. Até entre os jovens não se misturam. Há ali uma separação, mas tu acabas por conseguir perceber um pouco. E outra ideia com que eu desconhecia e que me explicaram lá é que a mulher tem um peso muito, muito grande na família, ao contrário daquilo que se transparece cá para a Europa. É a mulher que decide. A criança tem... Não é assim em todo o lado, não é em todo o mundo assim. Na Europa é, mas aí já os homens estão habituados. Portanto, ficaste bem impressionada com o Marrocos. Bastante, bastante. Ainda bem. Olha, isto tem que ser... Muito rápido, não é? Tem que ser agora, como se diz na gíria motar, isto tem que ser enrolar punho. Exato. Vamos embora, vamos para o check-out. Então vou pedir-vos para completarem as seguintes frases. Na minha mala vai sempre... O que é que vai? Adelina, rápido. É para mim, é uma coluna de música. Música? Vais sempre a ouvir música? Levo uma coluna pequena de música para quando nós paramos no quarto hotel ou num sítio qualquer, ligamos o telemóvel e ouvimos a nossa música portuguesa. Muito bem. Pedro? Uma garrafa de vinho. Ah! Para complementar a música. Muito bem. O carimbo de passaporte mais difícil de obter até hoje, qual foi, Adelina? Para mim foi a Bulgária. Foi na Bulgária, sim, porque... Muito honestamente nem consegui perceber bem o que é que aconteceu, mas de facto eu tive que dar os documentos, mandaram-me avançar, depois voltei a ter que dar os documentos, andaram ali de volta. Boa. Pedro? Na Bósnia. Bósnia. A Bósnia, tive algum tempo parado para conseguir passar a fronteira e o guarda-fronteiriço nem sequer vinha ter connosco. Portanto, tivemos que estar ali algum tempo ao sol. Cada vez que íamos para sair da moto, ele mandava-nos sentar, novamente. Portanto, tivemos que estar ali um pouco a sofrer com aquilo e depois lá conseguimos entrar. A viagem com mais peripécias que realizei até hoje, Pedro? Pirineus. 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 Onde a moto avariou, porque Pirineus nem sequer estava nos nossos planos. Pois, nem não iam preparados para aquilo. Minimamente. Adelina. Para mim não, a minha moto não avariou, logo não tive tempos nenhum já. Olha, a refeição mais estranha que comi, Adelina. Foi em Mahamid. Em Marrocos. Em Marrocos. Em que decidimos comer aquelas santos que cheiravam muito também na feira deles, em que aquilo era tudo mexido com as mãos e não sei. Ele realmente soube muito bem, mas aquilo deu-me uma volta à barriga. Pedro, foi a mesma. A mesma. Recordação de viagem mais cara? Pedro. Bom, a mais cara para mim foi a da Ducati nos Pirineus, que tive que comprar um relé que me custou algum dinheiro. Ui! E tive que me sujeitar. Pois. Acho que paguei uns 300 ou 400 euros por uma reparação de uma peça minúscula da moto. É esquecer, não é? É esquecer. Pagar e esquecer. Adelina. Para mim foi em Granada, foi engraçado porque parámos no hotel, eu ia fazer o check-in e o Pedro, para gozar comigo, foi ver a minha moto, ver os pneus para ver como é que eu estava a curvar. E foi uma sorte, porque ele ao olhar para o meu pneu para ver como é que eu estava a curvar, reparou que o meu pneu estava a abrir e já estava, digamos, com a rede à mostra. E então foi uma sorte e foi uma peripécia conseguir arranjar àquela hora uma oficina para comprar dois pneus. Mas lá conseguimos. A verdade é que as coisas acontecem e a gente só tem que ter otimismo e resolver e tudo se resolve e seguimos para a frente. Exatamente. Gostava de viajar com Adelina. A Paula Cota. Paula Cota, não conheces? Não. Isso é uma falha gravíssima do teu lado. Caramba, desculpa. É uma grande amiga minha hoje em dia, mas antes de ser minha amiga, foi uma grande inspiração para mim. É uma senhora que viaja de moto há muitos anos sozinha. Inclusive já esteve no continente asiático sozinha. Uma mulher com uma grande força. Muito bem. Pedro? A mesma. Com as duas de preferência. Boa resposta, boa resposta. Vamos à música. Que música escolheram para fechar o programa desta semana? Sorte Grande. João Só e Lúcia Muniz. Acho que nos identificamos bastante com essa música. Boa. Ouvem música em conjunto quando vão de moto? É possível isso tecnicamente através dos intercomunicadores ou não? Nós neste momento, não sei se isso é possível, mas neste momento... Proibido é, não é? É, mas eu não consigo fazer uma viagem sem ouvir música. Eu tenho uma playlist e ouvimos, eu ouço música durante a viagem toda e dentro das cidades é que falamos. Mas de resto eu não estou para aturado, nem ele a mim, ouvindo música. Muito bem. Adelina e Pedro, obrigado. Obrigado, Lúcia. João Só, no fecho da conversa do fim do mundo desta semana, estamos de regresso todos os oito dias, já sabem, sejam bons. E boas viagens. Olha lá, já se passaram alguns anos, nem sequer vinhas nos meus planos, saíste minha sorte grande. E eu cá vou, usando os louros deste achado, contigo de braço dado, para todo um lado. Eu vou, até morrer, certeiro, se me quiseres, agarrado a ti, vou sem hesitar. E se o chão desabar, que nos leve ao dor, vou agarrado a ti. Meu amor, na rota da lutaria, quer coisas com regatinha, sei este meu sorte grande. E eu cá vou, a minha sorte abandonado, contigo de braço dado, para todo o lado. Eu vou, até morrer, certeiro, se me quiseres, agarrado a ti. E se o chão desabar, que nos leve aos dois, vou agarrado a ti. E olha lá, por mais que passem os anos, por menos que eu faça planos, sais-me sempre a sorte grande. E se o chão desabar, que nos leve aos dois, vou agarrado a ti. E se o chão desabar, que nos leve aos dois, vou agarrado a ti. E se o chão desabar, que nos leve aos dois, vou agarrado a ti. E se o chão desabar, que nos leve aos dois, vou agarrado a ti.